Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de café e café da Andorra. O pacote tá bem surradinho porque eu já fiz bastante café, tá quase no fim. Olha, tem algumas gramas ainda, não tem mais muita coisa, se tiver 50 gramas é muito. Tomei bastante esse café, como ele tava com uma torra bem recente quando eu ganhei, aproveitei pra usar ele bastante na Cafeteira Expresso. Claro que agora fiz um quadro aqui pra mim e... Cara, tá bem gostoso. Recentemente, no meu período de férias, então passei lá na Andorra, a convite do Emerson, que é barista, mestre de torra, e me convidou pra fazer um cupping. Pessoal que me acompanha no Instagram, viu um pouquinho já disso. Lá eu explico um pouquinho melhor, vou deixar o link na descrição se você quiser conferir como foi esse dia. Foi bem bacana pra entender como funciona esse processo de prova, de avaliação realmente dos cafés. E ganhei alguns presentes lá, entre eles esse café, que eu provei aqui, que é bem bacana, o café da Andorra. A Andorra trabalha com uma linha de cafés especiais na faixa de 85 e 86 pontos. Esse aqui, então, é um café com corpo licoroso, vinhoso, acidez cítrica, notas de caramelo e chocolate, com tons e toque de frutas vermelhas, passas de ameixa preta e amora, finalização marcante. A torra é feita em Porto Alegre mesmo, na torrefação deles. Além do café, algumas xícaras como essa aqui, que eu já tô utilizando. Tem mais uma xícara aqui diferente, que eu quero mostrar pra vocês. Além das xícaras do café, também, essa camiseta, Bate Capaz e Café. Sugestivo, né? Afinal, Andorra é aqui do Rio Grande do Sul, é de Porto Alegre. Então, camisetinha com os nossos jargões, digamos assim. Mas vamos lá, Andorra é uma torrefação de café e fornece pra várias cafeterias também, muitas cafeterias, inclusive, aqui da cidade onde eu moro, de Lagiado, utilizam café da Andorra, padarias também, utilizam cafeteiras da Andorra, porque Andorra tem essa... oferece as cafeteiras consignadas também, né? E aluguel de cafeteiras. E se você quiser conhecer mais sobre Andorra, vou deixar link na descrição do Instagram deles, pode acessar lá e conhecer um pouquinho mais.